Quanto a Dilma colaborou tweetando? A Dilma foi muito importante. Nós lançamos o Twitter da Dilma no início da campanha, eu participei desse processo. O primeiro seguidor da Dilma fui eu, ela me seguiu, eu anunciei então para as pessoas que ela estava no Twitter, e foi um crescimento muito rápido. Então, o Twitter da Dilma, eu acho que ele cumpriu um papel importante na campanha. E não tem assessor para o Twitter? No caso da Dilma, ela trabalhou, sim, com assessoria de comunicação no Twitter. durante a campanha, e acho que foi uma pena que quando ela tomou posse, ela prometeu manter o Twitter de pé e só voltou agora. Então, ela perdeu, acho que esse tempo, ela tem 2 milhões de seguidores. Na campanha, ela tinha menos seguidores do que o Serra, e o Serra passa o dia inteiro papagaiando no Twitter. E a Dilma parada, dois anos, ultrapassou o Serra no Twitter, e hoje ela é uma das pessoas mais importantes no Twitter. E voltou ao Twitter, eu acho isso maravilhoso, dar valor novamente a esse espaço, que foi um espaço fundamental durante a campanha de 2010. E tu já estás contratado para a próxima campanha? Não, eu acho que a minha experiência em campanha eleitoral foi o suficiente. Acho que para mim, como profissional, foi um bom momento da minha carreira. Aprendi muita coisa, principalmente com profissionais de comunicação e profissionais de marketing, que eu não tinha um dia a dia com esses profissionais, então aprendi muito. Montamos uma equipe maravilhosa de jovens, que trabalham profissionalmente na campanha, mas hoje eu estou dedicado à estratégia para a internet, estou com muito trabalho, ainda bem, e não vou ter, não estou com nenhuma ambição e nem interesse em fazer campanha eleitoral, até porque eu estou com trabalho suficiente no ano de 2014 para não poder aceitar nenhum tipo de convite. Ou seja, sedução, nem pensar. Não, nesse momento não, porque eu tenho compromissos para 2014 profissionais que me impedem que eu possa parar para fazer uma campanha eleitoral. Sim, pelo que tu estás dizendo, tu escolheste compromissos, firmaste compromissos para não cair em tentação. Exatamente. Obrigado da tentação. Exatamente. Isso eu dizia no meio do ano, eu disse, eu preciso conseguir muito trabalho para 2014, para não cair em nenhuma tentação em ter que voltar a fazer uma campanha eleitoral, que para mim, por um lado, foi muito positivo profissionalmente, mas foi muito desgastante também, uma imagem, eu fiquei um pouco com aquela imagem do cara da Dilma, do bicho grilo da Dilma, como ficou conhecido naquele período todo. Então, isso, por um lado, profissionalmente, sempre, não é muito bom, muitas vezes, profissionalmente, ficar marcado como um profissional do mercado, como um profissional de um determinado partido, de uma determinada candidatura. Ou seja, é fácil te seduzir, porque eu sei que tu querias ficar em Barcelona, mas foste seduzido por uma proposta feita daqui. Tu me fala sobre isso no próximo segmento, tá certo? Tá bom. Aguardem. Nós continuamos conjugando verbos na primeira pessoa com Marcelo Branco. Os contatos com a nossa produção podem ser feitos pelo nosso endereço eletrônico, primeirapessoa, arroba, tve.com.br. Ou então nos procurem lá no Facebook, primeira pessoa. Marcelo, eu disse, perguntei se é fácil te seduzir, né, porque tu vieste para o Brasil, de Barcelona, seduzido por uma proposta maravilhosa. É, foi. Eu estava em Barcelona, bem, trabalhando naquilo que eu gostava, né, com a minha companheira de Porto Alegre, a Renata, estávamos vivendo numa cidade que é maravilhosa, encantadora, então eu não tinha nenhum plano de voltar. E recebi uma proposta para voltar para o Brasil, para organizar no Brasil o Campus Party, que era um evento que já acontecia há 10 anos na Europa e eu estava no processo de internacionalização e eu seria a pessoa para montar a empresa no Brasil e organizar o evento. Eu, no primeiro momento, disse não para o presidente da empresa, que é uma empresa espanhola, Futura Networks, que estava me contratando, e ele pediu para mim apresentar uma proposta financeira para essa volta. Então, o projeto me pareceu bastante interessante, mas a proposta financeira foi definitiva. É, muito boa. Foi muito boa. Então, foi uma oportunidade. Eu fui repatriado para o Brasil, então, por uma empresa espanhola e durante esses três anos a gente transformou aquele evento, que tinha uma característica de um evento europeu, né, num evento totalmente tropical, num evento tropicalizado, né. Então, a estreia foi na Bienal do Ibirapuera, em São Paulo, um evento com 100 mil pessoas na área pública, né, e mais de 6 mil pessoas acampadas durante sete dias e sete noites com as suas mochilas, com as suas barracas e seus computadores. E foi um grande sucesso de mídia, né. Então, nesse momento, talvez, essa ideia, né, do Marcelo Branco, como um cara que faz um trabalho nas mídias da internet, se configurou como uma realidade, né. Porque o evento, os três Campos Parts que eu dirigi, ele teve uma presença na mídia, eu estou falando mídia de massa, rádio, TV e jornal, né, na frente do Campos Parts, apenas a Fórmula 1 e o Carnaval. Então, é um evento que ocupou, a última edição, três jornais, foi três vezes ao ar no Jornal Nacional, todas as noites estava no Jornal da Globo, Globo Esporte, Bandeirantes, as principais redes de televisão noticiaram o Campos Parts como um grande evento nas três edições em que eu coordenei. E um evento que teve um investimento em publicidade zero. Então, todo o nosso trabalho para chegar até a televisão, antes nos impressos e um pouquinho antes nos portais, foi um trabalho de mobilização das comunidades nas redes sociais. Então, o evento já era um evento de sucesso na internet, quando ele foi transbordando da internet para os meios impressos, e depois dos meios impressos, na última semana, funcionava, estourava na televisão. Fosse obrigado a assistir televisão num período? Eu acho que eu mais frequentei estúdios e entrevistas do que assisti mesmo as entrevistas. Às vezes eu volto a assistir uma entrevista que eu não tinha visto, porque foram na primeira edição, lá na série de imprensa, que era o Beto Andrade, o jornalista que trabalhou comigo no Campos Parts, depois também trabalhou comigo na campanha da Dilma, ele é um gaúcho, né? Eu sempre trabalho com ele quando possível. Ele, na primeira vez, ele disse, olha, tu tem mais de 100, tu deu mais de 100 entrevistas durante o primeiro evento. Então, foi uma coisa assim que, para mim, foi uma experiência de estar sempre com a cara na vitrine e tal. E foi uma coisa que desgasta, né? Eu sofri isso, eu saí assim, parecia que eu era sugado por estar sempre aparecendo. Tirei umas férias, fui para a Bahia, e foi muito engraçado, porque eu estava mergulhando, né? E quando eu tiro a cabeça para fora, eu não queria ver mais ninguém, né? Quando eu tiro a cabeça para fora, um cara, olha o cara do Campos Parts ali, aqui na Bahia. Mas não rasgaram tua roupa, nunca. Não, não rasgaram. Mas foi um... Eu vejo o quanto as pessoas que têm uma certa popularidade aparecem na televisão, deve ser o teu caso, né? O quanto isso também é bom, mas, por outro lado, a privacidade também vai embora, né? Então, de certa forma, é muito desgastante, foi muito desgastante ter aquela imagem, né? Durante alguns meses de realização do Campos Parts, o tempo inteiro, na telinha, nos jornais, etc, etc. Você fez uma espécie de astro nessa área, não é? Não, eu acho que eu consegui transformar essa linguagem, que é uma linguagem técnica, de tecnologia, numa linguagem que os humanos, que não são da tecnologia, conseguem entender. Então, acho que o meu forte não é tanto, eu não sou um grande experto de tecnologia, né? Eu consigo traduzir aquela minha experiência profissional tecnológica numa linguagem que as pessoas entendem, né? Que os meios de comunicação podem transformar isso numa notícia, sabendo exatamente o que é aquela mensagem, o que é aquela tecnologia, ou aquele tema que está sendo discutido. Então, o meu forte sempre foi a comunicação, né? Apesar de eu trabalhar com tecnologia. Bom, e aí tu foste seduzido pela campanha da Dilma? Ou tu querias largar o Campos? Não, eu não queria largar o Campos, porque tinha... Até eu falei isso pra Dilma. Eu falei pra Dilma, que era ministra na oportunidade, eu estou deixando o melhor trabalho da minha vida. Não, não foi por mais dinheiro, foi por menos, bem menos. Então, foi por uma... Eu conheci a Dilma aqui no Rio Grande do Sul, num período do governo do Olívio, eu tive a oportunidade de conhecê-la. E ela me fez uma proposta, começou a fazer a proposta aqui em Porto Alegre, durante o nono Fórum Internacional de Software Livre que aconteceu, ela teve presente com o presidente Lula, e disse, olha, branco, eu vou te fazer uma proposta que... acho que tu vai aceitar, né? E aí eu fui pra Brasília logo em seguida, e começou as negociações, e foi, pra mim, foi sedutor, né? Assim como foi sair de Barcelona pra fazer o Campus Party em São Paulo. Foi sedutor também sair do Campus Party, recusar um trabalho que era maravilhoso, bem remunerado, pra fazer um trabalho com uma remuneração menor, mas que era a primeira campanha com a internet livre no Brasil. Então, tá lá, tá na página da história das campanhas eleitorais no Brasil, participando dessa... Pois é, de certa forma, tu tá colocando filhos no mundo, né? Tu acompanha, por exemplo, o que acontece com o Campus hoje, o que acontece com o Fórum hoje? Sim, sim, eu acompanho, eu não consigo deixar de acompanhar, como um filho, assim, que eu fico sempre acompanhando de longe. O Fórum Internacional de Software Livre, eu acho que só uma oportunidade eu não tive presente, mas eu sempre tô presente em todos os eventos, mesmo não tendo mais a responsabilidade de coordenar, né? O Campus Party também eu tô indo agora como palestrante, então, nos anos pós minha gestão, né? Eu sou sempre convidado pra ser palestrante, esse ano nós vamos falar das revoltas no Brasil, né? Então, lá no Campus Party eu vou estar presente, gosto muito do Campus Party, eu acho que é um evento maravilhoso, um evento que inovou, e aqui no Brasil ele mudou o que era um evento espanhol, europeu, fechado pra um evento aberto, com muita participação social, né? E com uma grande repercussão na mídia de massas, e que eu acho que isso que foi o que a gente chamou a hackeada, né? Nós conseguimos hackear o sistema, né? Com investimento zero em publicidade, conseguir, a partir das redes sociais, transbordar das redes sociais para as grandes telas das grandes redes de televisão no Brasil. Vocês vão... Tu vais falar sobre a revolta, as reações aqui no Brasil. Como é que tu viste? Tu pôs pra rua? Eu já tava acompanhando, porque eu participo... Durante a Revolução Espanhola de 2011, nós estamos acompanhando três anos de revoltas interconectadas no mundo, né? É uma experiência nova. Pela primeira vez, quem mobiliza e quem vai pras ruas, né? Não tem a intermediação dos partidos políticos, dos sindicatos e das associações históricas. Sempre, na era industrial, no século XX, quem mobilizou as pessoas, né? Eram organizações sociais, que representavam os interesses ou dos seus associados, ou dos seus filiados, portanto, eram intermediários entre o indivíduo e o público. A internet, o indivíduo multimídia, ele tem uma capacidade de comunicação global. Então, ele pode se comunicar sem a intermediação. E é esse fenômeno tecnopolítico que a gente tem estudado, junto com Manuel Castéis, Javier Toré e outros que estão estudando esse novo fenômeno das novas relações sociais a partir da internet, que a gente já antecipava que era possível organizar grandes movimentos de massas, grandes ações nas ruas, sem a necessidade da intermediação de um partido político. E quais são os traços comuns no que aconteceu na Tunísia, o que aconteceu no Egito, o que aconteceu na Espanha, o que aconteceu em Wall Street ou em todos os Estados Unidos, depois no México, no ano passado, e esse ano na Turquia e no Brasil. Existem elementos comuns, e são esses elementos comuns que me interessa discutir, que me interessa aprofundar. Mesmo com realidades políticas e econômicas totalmente diferentes, a realidade brasileira, a realidade da Turquia é diferente da Espanha, que é um declínio econômico, taxa de desemprego alto, Brasil e Turquia não, são países em ascensão. O caso dos Estados Unidos vivia uma crise econômica, no caso do Egito, uma ditadura, no caso da Tunísia, uma ditadura. Então, modelos sociais estão distintos, realidades econômicas e sociais estão distintas, traços comuns da viralização da indignação, que foi o que aconteceu no Brasil e na Espanha. É a bolha da indignação que viraliza como se fosse um viral de internet. E foi isso que aconteceu no Brasil. A partir de uma pauta inicial, uma pauta urbana, transporte coletivo, a questão das obras da Copa, muito influenciando essa temática, se transformou em uma grande pauta nacional. Cada indivíduo saiu indignado a partir das imagens da Avenida Paulista no dia 13 de junho, que foi o que detonou o processo de explosão da indignação no Brasil. E os indivíduos saíram das suas casas com a sua reivindicação com o seu smartphone. Então, melhor saúde, melhor educação. Então, aquela pauta, que era uma pauta única, vira uma pauta múltipla. Fenômenos como esse são semelhantes ao que aconteceu na Espanha, nos Estados Unidos, e no mundo árabe, e no México, e agora na Turquia. Então, são fenômenos, imagens, que causam uma indignação generalizada e viralizam a indignação. E a indignação e a ira fazem com que o indivíduo perca o medo, que é o que a gente está vendo aí nas ruas do Brasil até agora. E a tua indignação existe? Sim, muita, muita indignação. Eu sei que tu foste para a rua em vários momentos, até nas caras pintadas, etc. E foste agora também. É, eu comecei minha trajetória política quando eu estudava no Paro Bé, na campanha da Anistia, nos anos 70. Então, eu participei, eu ri aquilo nas ruas e pela primeira vez aquilo me seduziu. Aquela polícia, aquele enfrentamento, poucos manifestantes e muitos policiais nos anos 70. Depois, todo o processo de redemocratização, as diretas já, eu participei ativamente das mobilizações de rua. Depois, as manifestações na Europa também, eu participei de várias manifestações contra a guerra do Bush Pai, já com a tecnologia como tema do meu trabalho. E agora, nessas últimas manifestações em Porto Alegre, eu tive também o prazer de participar junto com esses jovens, não mais como um protagonista ou alguém que estava querendo dirigí-los, mas como mais um que estava ali naquela manifestação assistindo com grande expectativa, com grande esperança esse movimento desses jovens, mesmo que contraditório, mesmo que com todos os problemas que pode ter de violência aqui ou lá, principalmente a violência estatal inadmissível, que houve nas manifestações de Porto Alegre e continua acontecendo. Eu acho que é um momento importante. Milhões de jovens brasileiros, pela primeira vez, entraram no cenário político. Eu acho que isso não pode ser desprezado. Se esses jovens não têm a formação política clássica da esquerda, como nós, que tínhamos uma formação, uma compreensão marxista, uma análise de conjuntura, o programa político pronto e tínhamos ele para mostrar e falar sobre tudo, são jovens que têm as suas indignações, têm as suas razões para estar nas ruas e não é uma pauta da direita. Eu discordo dessa interpretação de que essas manifestações foram algo insuflado pela direita, que eram patrocinados pela CIA ou patrocinados pelos grandes meios de comunicação de massa. Não, a pauta é real. O transporte coletivo é ruim e é caro. A saúde precisa melhorar, a educação precisa melhorar. A mobilidade urbana, que foi a grande pauta. Acho que três grandes temas foram a pauta das manifestações. A exigência de mais democracia, a democracia representativa já não é suficiente, porque esses jovens decidem o seu dia a dia pela internet em tudo, em tempo real. Então, a democracia representativa é algo do século passado, para essa juventude, lenta, não funciona, esses caras não nos representam. Isso é a mensagem que está ficando no mundo inteiro. A democracia representativa é insuficiente para a necessidade de mais democracia, que é o que esses jovens estão nas ruas. Segundo são os temas urbanos. Em Istambul e no Brasil, os temas eram urbanos. Transporte coletivo contra o corte de árvores por causa das obras da Copa.